Dá para Deus aí, boteca! É música nova! No homem que morreu, o rei e os vias Assim narrava o profeta e os saías Ele começou a televisão E também revelação Ele foi no alto, um sorriso e trono O Senhor estava acertado nele E o ser vivo estava ao seu redor Todos juntos cantando em uma voz só Santo, Santo Jesus é Santo, Santo Ele é 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 O homem que morreu, o rei e os vias Assim narrava o profeta e os saías Ele mereceu a televisão E também revelação Ele viu no alto, um sorriso e trono O Senhor estava acertado nele E os vezes Santa, Efendimiz que morreu, o rei e o rei fazer não funcionar nele Jesus é santo, 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 santo A tua carruagem de Jeová vão dominar, o teu passado não te condenará, hoje tu tá forte na presença de Jeová, o que não te mata, te fortalece, deixa quem quiser para a tua vida, enquanto eles podem, o barão desce, este teu peço de azeite e tu arrasou, Não, a tua carruagem de Jeová vão dominar, hoje tu tá forte na presença de Jeová são safinas e tu arrasou, нак recomendado é este teu peço de azeite e, quando ele volta que mal empreste mesmo, Deixa voar, pode tacar, pode tentar, você tá fruto, tá fruto, tá fruto, você tá fruto. Camara, cérebro, encomendor, técnica, modaica, levante a mão de rato. Pode tacar pedra que a pastora dá fruto, pode tacar pedra que a pastora dá fruto. Diga! Pode tacar pedra que a pastora dá fruto. Mas pode, que é isso? Pode tacar pedra que a pastora dá fruto. Pode tacar pedra que a pastora dá fruto, pode tacar pedra que a pastora dá fruto. Mas pode! Não aguarde! Eu não sei como é que pode. Diga! Eu não sei. Eu não sei como é que pode que Jesus te pegou. Vai pra cá! Tu bebia cachaça e caía no chão, xingava palavrão. Era só vacinação, usava um chão, xingava um tomara que caia. Agora usa só a olho, ele tá bom e fica bom. Tu bebia cachaça e caía no chão, xingava palavrão. Tu bebia cachaça e caía no chão, xingava palavrão. Tu bebia cachaça e caía no chão. Tu bebia cachaça e caía no chão. Eu não sei como é que pode que entre os dois com o-o-o-o-o-o. Attra com a manhã de filha,emuco paralrão. EuBS não soube igual a Hold'em control de todo. Tu bebia cacha e caía no chão. Me ajuda a sair por causa de você Por causa de você Por causa de você Por causa de você Mulher, por que me abandonar? O que foi que eu fiz pra você me deixar? Largo tudo e vou embora Senta aqui comigo, vamos conversar Senhor, como é que eu posso adorar? Se meu marido não quer mais sair do mar A minha filha não quer mais me respeitar Meu filho fortalecido, pensando em tráfico Senhor, como é que eu posso adorar?